O governo do estado e a prefeitura de Curitiba lançaram hoje um grande programa de recapiamento de ruas. Quem vai contar os detalhes pra gente desse programa é a Elisa Rossato, que está ao vivo aqui com a gente. Elisa, boa noite pra você. Quanto que essas obras devem começar? Boa noite pra você, escola, e boa noite a todos que nos acompanham. As obras têm início imediato. É um grande programa de recuperação de 74 quilômetros de asfalto em 35 bairros de Curitiba. São ruas como esta, a Manuel Ribas, ligação com o bairro de Santa Felicidade. E muitas ruas com o asfalto danificado por causa da passagem dos ônibus e do trânsito intenso. A prefeitura emprestou 25 milhões de reais do governo do estado para realizar os serviços de frezagem e depois a sinalização. Dinheiro que deve ser devolvido num prazo de 10 anos. Repetindo, são 74 quilômetros de recuperação asfáltica, canteiros de obras em 35 bairros de Curitiba, escola. Tá certo, Elisa. Muito obrigado pela sua participação. Bom trabalho.